Pelo que observamos, a animação não mudou mesmo com a derrota diante do Botafogo. Sampaio agora está focado no Mirasol para o confronto deste sábado. E reforçado, Marcinho e Pimentinha estão de volta ao time tricolor. O Marcinho desde 2020, mas o Pimentinha ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. O time tricolor de aço, também no basquete, se preparando para mais um confronto no fim de semana em casa. Maranhão Atlético Clube ajustando a potência para encarar a Série D a partir do dia 6 de maio. São essas notícias que estaremos destacando aqui nesse conteúdo de agora no nosso canal. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Laércio Costa, narrador, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like. É importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. É importante que você se inscreva no canal, porque nós estaremos fazendo muitas transmissões do basquete, da Série D, da Série D do campeonato. E aí você não pode perder as notícias. São pelo menos três conteúdos diários aqui para você, incluindo jornada esportiva. Então, minha galera, vamos que vamos, porque é um ano de muito futebol e grandes emoções aqui no canal. Laércio Costa, narrador, você é o nosso convidado muito especial, até porque a sua voz tem ressonância aqui no canal. Se você não concorda com o comentário que a gente venha fazer, também você pode expressar o seu pensamento aqui. A gente valoriza a tua participação, desde que respeitosamente você participe aqui no nosso canal. Laércio Costa, narrador. Torcida! O Sampaio Corrê já iniciou seus trabalhos em tempo integral nesta segunda-feira. E não há tempo para lamentação. Você tinha 38 rodadas, agora faltam 36 rodadas. A campanha no Sampaio, no princípio, está igual à temporada do ano passado. Então, momento de desespero? Não. Tem uma estrada longa, muito longa pela frente, a ser percorrida até o fim do mês de novembro. Isso, até o fim do mês de novembro. Então, veja que estamos apenas no mês de abril e vem muita coisa ainda pela frente. Lembrando somente que o Sampaio e nem mais nenhuma equipe pode inscrever ninguém, até a abertura da próxima janela, que acontecerá no meio do ano. Então, tem muita água para rolar. Mas, nesse princípio de temporada, o grande interessante é que você não pode deixar o pessoal que começou bem na competição largar na frente, para depois você ter dificuldade. Então, está na hora de o Sampaio marcar o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro da Série B dentro de casa. E ao comando do professor Evaristo Pisa. Por enquanto, nada do professor que substituiu ao treinador passado, o treinador Felipe Conceição, que hoje está no Santa Cruz. E agora é o Sampaio correr, focar realmente no Campeonato Brasileiro. Tem peças importantes para entrar no time. Eu vou logo convocar aqui meu parceiro Afonso Diniz, que vai trazer as informações da Bolívia querida para nós, grande repórter da Rádio Mirante, da TV Mirante. Então, Afonso é quem vai trazer essas informações para nós. Nos dizendo como é que foi essa segunda-feira, inclusive bate-papo aí com uma moçada importante aqui no canal. É um importante nesta segunda-feira para o início da competição, já que o técnico avarejo do Pisa não falou a respeito do jogo diante do Botafogo. Mas nós temos então todo esse contexto a partir de agora, aqui com as informações da Bolívia querida. E o nosso brother Afonso está chegando agora. Pois não, Afonso? O Sampaio Correia já virou a página dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Já está se preparando para o seu novo compromisso deste sábado contra o Mirasol pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A Bolívia querida trabalhou hoje em dois períodos, projetando um confronto diante da equipe paulista e com novidades na equipe boliviana. O meia Marcinho e o atacante Pimentinha devem aparecer, inclusive na formação titular. Pimentinha se recuperou de um estiramento muscular, não trabalhou hoje no campo com o time, está fazendo um resguardo. Mas a partir de amanhã já se integra o elenco aos trabalhos, vem fazendo movimentações específicas após a sua recuperação. Já está tudo certo, partiu um papo com ele hoje no CT José Carlos Macereira e disse que está na bola. O meia Marcinho foi contratado junto ao Cris Fiuma, está de volta depois de passagem na temporada 2020. E ele mesmo passa aqui no microfone virante para falar como é que está para o jogo, se tem possibilidade de jogar, se dá para ser titular. E essa chegada, Bolívia querida, hein Marcinho? Estou muito feliz, estou muito motivado de estar aqui de volta. São pai Correão, o clube que abriu as portas em 2020. Devo tudo ao São Paulo e graças a Deus eu estou de volta. Eu vou me entregar ao máximo, me dedicar ao máximo para que eu possa conseguir ter um feito maior do que foi em 2020. Que esse ano a gente possa conquistar todos os objetivos do clube. E se Deus quiser, com muita dedicação e entrega, a gente vai conseguir nossas vitórias e conseguir botar o São Paulo na Série A, que é o objetivo de todos. Parece que foi ontem, mas já fazem três anos, né? Mas ainda tem muita gente aqui, né? Olha, é verdade, mas naquela época eu acho que só tem três aqui, né? Que é o Pimentinho, Eloir, Pimentinho, Eloir e o Joécio daquela época, né? Mas eu estou muito feliz, eu conheço a maioria do pessoal, a maioria de jogar contra, alguns já joguem em clubes também. Mas eu estou muito feliz, estou muito motivado que o que eu puder fazer para ajudar o Sampaio Correia nesse ano, eu vou fazer, eu vou me dedicar ao máximo e para a gente conseguir nossos objetivos nesse ano. Quem escala é o Evaristo, mas se eu te botasse lá como titular, tudo certo? Eu estou pronto para jogar e a gente vai ter uma semana aí muito, uma semana muito longa, cheia de trabalho. É claro que quem escala é o treinador, eu vou dar o meu melhor essa semana. Aí a gente deixa essa parte para o treinador que eu só tenho que me dedicar ao treinamento, no dia a dia e se tudo der certo até o final de semana que eu possa estrear. Se eu sou o técnico do Mirasol, o Pimentinho e o Marcinho estão vindo aí no time, o negócio complica, né? É, fica difícil, né? Pimentinho, mas sim, né? Mas vamos ver o que vai ser melhor para o Sampaio. Eu estou aqui para ajudar, voltei para ajudar e eu quero ajudar o Sampaio nesse ano tão importante. E o que eu puder fazer para ajudar o Sampaio esse ano, eu vou fazer, vou me dedicar ao máximo para poder fazer uma campanha melhor que foi em 2020. Boa sorte aí no seu retorno. Obrigado. Aí a palavra exclusiva do Marcinho, falando no microfone, Mirante, em detalhes sobre essa sua preparação. Então, deixou a bola para o Evaristo Pisa, está disponível, vinha jogando na equipe do Criciúma, vinha em trabalho, só não atuou durante a semana passada, segundo ele. Por conta dessa movimentação de viagem, de todo aquele ajuste, mas está disponível, inclusive hoje trabalhou normalmente lá no CT José Carlos Maceira, já com todo o grupo do Sampaio Corrêa. Quem trabalhou também por lá, esteve no CT do clube, foi o Popó. Lembra dele? Aquele que veio do São José, com o Sampaio Corrêa apostando no jogador, não se encaixou, teve algumas oportunidades, estava emprestado por Santa Cruz. O Nathson foi para lá e ele voltou. Veio para o Sampaio Corrêa estar em atividade também no CT do clube, é outra opção ao técnico Evaristo Pisa. O time do Sampaio Corrêa segue com a programação durante toda esta semana, os ingressos já estão à venda com esse contonto e a partida é no sábado, gente. Horário bom, às quatro da tarde, no Estádio Castilão. As notícias e os tricolores, com Afonso Diniz. Tá bom meu chegado, tá aí Afonso Diniz. Então o Sampaio Corrêa não vence desde o mês de fevereiro. Já é uma estrada longa, né, sem vitória do Sampaio. Então está na hora de focar nessa vitória, o comando do professor. Vamos ver então os jogos do Sampaio, ó. Você se lembra aqui dessa trajetória do time tricolor de aço? Então, aí o campeonato do Maranhão, Sampaio ganhou do Cordinho, ganhou do Moto. Aí veio a Copa do Nordeste, Sampaio perdeu para o ABC. Aí a última vitória do Sampaio foi exatamente no dia 18 de fevereiro de 2023. Salve-inveno, foi sábado de carnaval. Esse jogo eu transmiti e vi o Sampaio fazendo uma exibição muito boa diante do Náutico. Mesmo com o placar de 1 a 0, mas aquela exibição foi de gala do Sampaio Corrêa, com o Varley jogando muito naquele dia. Até imaginávamos que ele ia ter uma sequência, mas no jogo seguinte, contra o CSA, ele foi sacado do time. E o time empatou só de 1 a 1. O ganho foi substituído no primeiro tempo ainda, diante do CSA. Aí depois, empate com o CSA, empate com o Maranhão. Veja a sequência do Sampaio. Derrota para o Maringá, que foi o campeonato brasileiro, foi logo eliminado por Sampaio no primeiro jogo. Derrota para o Santa Cruz, no Arruda, pela Copa do Nordeste. Empate com o Campinense. Esse dia aqui chegou, o técnico ficou lá, o do Camarote só assistindo. Campinense, 1 a 1, o Evaristo já estava aqui, mas não, foi lá para o Banco de Reservas. Aí, diante do morto clube de São Luís, ele assumiu o time. Aí o time foi no dia 12 de março. Aí o time perdeu de 2 a 0. Foi de novo para o confronto final, na Copa do Nordeste. E aí empatou com o Sergipe em 2 a 2. Depois empatou com o Atlético Goianiense, já estreando no Campeonato Brasileiro por 3 a 3. E derrota para o Botafogo de 1 a 0. Então essa é a trajetória do Sampaio, que terá o compromisso diante do Mirassol, para focar em começar uma nova trajetória a partir de agora. Começar a vencer. Ao invés do vermelhinho aqui, do cinza, vamos colocar verdinho, verdinho diante do CRB, verdinho diante do Juventude, verdinho diante do Guarani. Então a Bolívia querida, vai jogar em casa contra o Juventude, mas vai ter fora o CRB, joga contra o Mirassol em casa. E esse jogo contra o Mirassol é agora dia 29, sábado, 16 horas. Diante do CRB vai ser no dia 2 de maio, às 19 horas, lá no Rei Pelé. Sampaio Corrêa fora e em casa, diante do Juventude, que é um adversário forte, que desceu agora para a Série B, mas é um adversário forte, que foi batido também pelo Botafogo, que ganhou o Sampaio Corrêa. Esse jogo acontece no dia 5 de maio. Esse jogo, então, está programado aqui do Sampaio Corrêa. Aí vem uma sequência, a Guarani e outros jogos, então, da Bolívia querida. Então, moçada, essa é a sequência do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro. E o que o Sampaio precisa fazer, tirar, é sal grosso. Tem uma galera que gosta de levar um sal grosso, leva, diz que é uma folhinha de arruda, para botar lá atrás da orelha. Tem gente que dá surra de arruda mesmo, sei lá, no jogador e tal. Rapaz, é uma coisa séria. Eu já vi de tudo acontecer nesse futebol, mas é por isso que esse futebol é maravilhoso. Então, o Sampaio Corrêa se ajustando para pegar. O Mirasol já colocou ingressos à disposição dos torcedores. Dá para o torcedor se programar nessa semana. Não baixar a guarda. É interessante você continuar acreditando. O campeonato está só começando. Então, vamos nessa, torcida. Não para desanimar. Pimentinha, como disse Afonso, já deve ir para o jogo. O Marcinho deve ir para o jogo. Já está à disposição do técnico. Se eu fosse a varista do Pisa, eu colocaria logo para ver. Marcinho de um lado, Neto Paraíba do outro. Neto Paraíba e Marcinho colocando aqui e bota um volante, três atacantes e o Sampaio jogando no 4-3-3 com dois jogadores de habilidade. Bom passo, bom lançamento. Vamos para o jogo. Assim que eu acho que tem que treinar o Sampaio durante esta semana para encarar o adversário e já triunfar no estádio Castelão. No Castelão, quem manda é o Tubarão? Então, eu acho que tem que ser por aí. É por aí. Bolívia, querida, diria o nosso saudoso Herbert Fontenelle, de maior torcida neste Maranhão. Então, Fontenelle, que era um apaixonado pelo Sampaio Corrêa. Saudades eternas do poeta Fontenelle. E, torcida, então vamos nós, né? E agora, falando do Maranhão Atlético Clube. Mudando essa página do Sampaio, passando para o Maranhão Atlético Clube, o time comandado pelo professor José Augusto, trabalhou hoje na Litorânea, corrida na Litorânea, potência. Tem duas semanas. Uma semana para a intertemporada e a próxima semana para ajustes finais aí do Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, que vai ter um compromisso, que não é fácil, não é fácil, esse compromisso do Maranhão, diante do Atlético Cearense. Mas o professor sabe disso, por isso que o Maranhão está trabalhando para ser um time rápido, veloz, e vai mandar os seus jogos no estádio municipal, Neuzinho Santos. Então, esse programa aí, primeira semana do mês de maio, o Maranhão estará em campo. João Ricardo, trazendo as informações do Maranhão Atlético Clube para nós. Fala aí, João. Olá, muito boa noite. O Maranhão se representou hoje, fez apenas um trabalho físico na praia, em uma das praias aqui de São Luís, e amanhã vai trabalhar novamente no Parque Valério Monteiro em dois períodos. É a semana importante, uma semana que intercede aí a da estreia, jogo confirmado no dia 6. E tem um detalhe interessante mesmo, que é bom a gente falar, a gente confirma aqui o jogo para o dia 6, para as 4 horas da tarde, no estádio municipal Neuzinho Santos, mas com base nas informações do mandante, que é o Maranhão. Porque o próprio presidente Carlos Eduardo, você falou já há algum tempo, que ele, como mandante, prefere jogar aos sábados, às 4 da tarde, e no estádio municipal Neuzinho Santos. Então, por isso que a gente está divulgando para o torcedor, no entanto, tem a necessidade, obviamente, da CBF fazer a divulgação da tabela detalhada. E, por incrível que pareça, a Série B ainda não teve essa tabela detalhada. Há duas semanas do início da competição. Ao que parece, a CBF simplesmente esqueceu da Série B, porque já era para ter essa tabela detalhada há um mês. E há duas semanas da estreia do Maranhão, do início da competição, não se tem ainda esses detalhes. Então, reforço, o que nós passamos aqui são informações do mandante, que são respeitadas pela CBF, costumam ser respeitadas pela CBF. Por isso que jogo do dia 6, que é um sábado, às 4 horas do Neuzinho Santos, são informações adivindas do próprio Mack. E para esse jogo, o técnico Zé Augusto vai começar a trabalhar a formação titular a partir desta semana. Um jogador que deve continuar nesse time é o Leone, jogador importante no estadual e que agora segue para o Campeonato Brasileiro da CB. Mas ele conta uma historinha para a gente agora aqui. Ele fala que por muito pouco não se aposentou ou saiu do Maranhão após o estadual. Já vem pensando nisso. E aí chegou a se despedir, só que o técnico Zé Augusto e o presidente Carlos Eduardo fizeram com que o jogador voltasse atrás e ele vai continuar na ativa, pelo menos até a CBF do Brasileiro. Vamos ouvir o Leone. Já era uma decisão tomada. Eu conversei com o Zé Augusto já, me despedindo. Aí ele me ligou, conversamos, ele pediu um tempo para ele. Por isso que eu cheguei depois atrasado na apresentação. O presidente me ligou também. E tipo assim, eu comprei a ideia deles. Comprei a ideia, a gente foi campeão estadual. Agora meu pensamento é uma Série B e a gente sabe que o pensamento vai mudando. A gente tem uma Série B pela frente, eu estou focado nessa Série B. E espero muito que a gente chegue a um acesso. E o que nos resta é trabalhar. Trabalhar, depois que terminar a Série B, a gente vai sentar e conversar. A gente sabe que é uma decisão difícil de se tomar, mas também a gente sabe que uma hora vai ter que acontecer isso. Uma hora vai ter que chegar ao fim. E a gente sabe que é difícil, mas a gente vai dar o nosso melhor para terminar bem. Para ir em busca de um acesso, deixar a marinha na Série C. Influencia muito a torcida, ter o apoio da torcida, ter vários companheiros que te levam como inspiração, mas também tem que ter o apoio da família. A família tem que estar do lado ali para apoiar a gente. E graças a Deus deu tudo certo. O apoio da família, os amigos, a torcida. E a gente conseguiu o objetivo, que era ser campeão. Agora a gente sabe que vai começar uma nova etapa, com novos passos, com novos caminhos. E a gente espera muito chegar ao objetivo principal, que é o acesso. Ô, Grandjô, muito obrigado. Ô, Leone, ainda dá para jogar um pouquinho mais, né? Acho que não é a hora ainda do Leone dar essa paradinha, não. Acho que o importante é focar mesmo nessa Série D. E o Maranhão está bem, porque você mantém um entrosamento, ter uma base do time campeão, é tudo de bom. E aí vamos partir para cima do Atlético Cearense, que não é time fácil, não. É buscar, encarar, e se Deus quiser, fazer uma grande Série D, conseguir o acesso à Série C. O Maranhão sempre foi bem nas competições a nível nacional em que disputou. Então, vamos ao lado do Maranhão, esperar essa estreia diante do Atlético Cearense, programado para o dia 6. Mas, como o João Ricardo falou, até aqui a CPF não divulgou. Mas eu acredito que nesta semana deve sair, sim, ou nas próximas horas, essa tabela definitiva, tabela completa da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando agora de novo, virando a chavinha, ao Sampaio Correia, mas no basquete, na quadra, e as meninas estão trabalhando firme em busca do tetracampeonato. A primeira fase da competição já foi embora, com uma belíssima vitória diante do Bax Catanduva, e agora se preparando para o próximo compromisso também em casa, que será no dia 29. Esse jogo está programado para 17h30. Sampaio quer levar para as 18h, quer adiar um pouquinho, em virtude do jogo do Sampaio com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Já houve pedido para a Liga de Basquete Feminino, e a diretoria do Sampaio aguarda agora a resposta. Marcelo Rodrigues, ao lado das meninas do Sampaio, nos conta como está o início de semana, os preparativos desta segunda-feira, Marcelo. Após o final de semana de folga, o Sampaio Basquete voltou aos trabalhos, já com treino nesta segunda-feira. A equipe boliviana esteve na academia na parte da manhã, e terminou no período da tarde o treino no ginásio Costa Rodrigues, já pensando no seu próximo compromisso pela NBF 2023. Na sexta-feira passada, a Bolívia querida encerrou o primeiro turno com uma vitória contra o time do Bax Catanduva, em placar elástico, 80x51, tendo como grande destaque a Gabriela Guimarães, uma boa partida também da Tainá Paixão, quebrando o recorde com a Camila Tricolor. Outros destaques como o Pate Teixeira e Brenda Bledão também foram cruciais para que o Sampaio conseguisse sair com essa vitória expressiva diante da equipe do Bax Catanduva. O restado assegurou ao Sampaio a segunda colocação, já que o primeiro lugar o César Araquara venceu todos os jogos que disputou no primeiro turno e não poderia ser alcançado nessa última rodada da primeira fase da temporada regular da LBF. Então a Bolívia querida ficou de maneira isolada na segunda colocação, até porque o seu adversário direto logo abaixo, a equipe do Santo André que estava ali na cola do Sampaio Basquete, também perdeu, então eliminou qualquer chance da equipe do Santo André ao final desse primeiro turno de alcançar a Bolívia querida. Então, de momento, os quatro primeiros colocados são César Araquara, Sampaio Basquete, Santo André e Unimed Campinas. Unimed Campinas que inclusive é o próximo adversário do Sampaio Basquete, esse jogo marcado para sexta-feira, ou melhor, no sábado, dia 29. Esse jogo, inclusive, pode ter alteração de horário. Inicialmente, está marcado para as cinco e meia da tarde, mas pode ser que ele passe para as 18 horas ou às 18h30. O pedido do Sampaio Basquete já foi realizado, resta agora saber a aprovação da equipe do Unimed Campinas se aceita ou não realizar esse jogo no horário um pouco mais tarde, um horário diferente do inicialmente previsto. Isso por conta da jornada do Sampaio no futebol. Pensando também no público, na torcida que poderia se distanciar um pouquinho mais pelo mesmo horário, próximo ali, na verdade, do jogo do Sampaio no futebol contra a equipe do Mirasol. Então, a diretoria do Sampaio fez essa solicitação à LBF e aguarda somente a confirmação da equipe do Unimed Campinas, próximo adversário da Bolívia, querida. Com informações do Sampaio Basquete, Marcelo Rodrigues. Obrigado, Marcelo Rodrigues, trazendo aí as informações das meninas da Bolívia, querida, o tricolor de aço das quadras, as meninas estão mandando bem. Pode crer. E nós estaremos acompanhando os jogos das meninas também aqui no canal Lécio Costa Narrador. Programa aí para o dia 9, sábado, porque Sampaio no futebol, Sampaio no basquete, estaremos lá para conferir aqui no canal. Torcida, mandar um abraço aqui para o professor Bebeto Correia, que nos enviou também aqui uma programação, jogo festivo da comunidade do Paranã e amigos. Comunidade carente está sendo, vai ser realizado aqui esse confronto entre Vasco e Flamengo, deve ser uma meninada que está promovendo, Juninho Batataus, está promovendo aqui, ao lado de toda essa galera aqui, lá de Passos do Lumiar, Maior Bão, estádio Jorge William, dia 4, dia 4, Avenida 4 do Maior Bão no dia 30 de abril, agora às 10 horas da manhã. Portanto, uma passadinha lá, realização é do Leandro Pimenta, apoio de Fernando Costa, do Éder Alencar, do professor Nonato, o professor Bebeto Corrêa também aqui nos enviou essa nota, então está dando esse apoio também, né? Professor Bebeto, um grande abraço, no sentido de que essa comunidade vai prestigiar sim esse confronto aqui dessa meninada aí de Vasco e Flamengo aqui local, né? Para esse confronto aí, arrecadando aí os alimentos para a comunidade carente lá do bairro do Paranã, comunidade Paranã, Maior Bão. É isso, minha galera, valeu, professor Bebeto, um grande abraço, nosso comentarista aqui no canal, o Les Costa Narrador vai comentar para nós aí muito, muito nessa temporada. Inscreva-se no nosso canal, acione o tirinho para as notificações, seu like é importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!